É festribal, mais um ano eu vi com garra pra ser vencedor Um duro com magia e encanto a tribo do amor, verdadeiro eu sou É festribal, minha galera emocionada, feliz a cantar Na arquibancada a alegria explode no ar, meu grito de guerra te chama pra melhor galera A, A, Ei, 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 Eu vim pra vencer Eu vim pra vencer Eu sou a raça, índio brasileiro Sou juruti, solo sagrado desse chão Eu sou herdeiro Eu sou a raça, índio brasileiro Sou juruti, solo sagrado desse chão Eu sou herdeiro Eu tô aqui por você Vim aqui pra te ver Vim de vermelho e amarelo viver pra vencer Eu tô aqui por você Vim aqui pra te ver Vim de vermelho e amarelo viver pra vencer Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou um turu cruz Guerreira, nação que me conduz Eu canto, eu vibro, eu amo A minha tribo do amor Verdadeiro eu sou Eu sou a raça, índio brasileiro Eu sou a raça, índio brasileiro Eu sou juruti, solo sagrado desse chão Eu sou herdeiro, eu sou a raça, índio brasileiro Eu sou juruti, solo sagrado desse chão Eu sou herdeiro Eu tô aqui por você Vim aqui pra te ver Vim aqui pra te ver Vim de vermelho e amarelo viver pra vencer Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Listo Eu sou, eu sou A, a, ei, 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 ei Eu vim pra vencer Eu vim pra vencer